Música Anda no cais da ribeira, uma saia a navegar De uma alvarina peixeira, que tem mais onde a esquemar E há tanto pescador, correndo já lançada Para buscar o seu amor, mas ninguém lhe apanha nada Alvarina da ribeira, és o fã da pão da praia Lá você acompanha inteira, no centro da tua saia Alvarina da ribeira, és a mais linda do lugar Não me afundo, sabateira, nas ondas do teu andar E onde atrás amarecia, desce alvarina tão bela Uma esperança de algum dia, náufragar nos braços dela E se Deus me der cozinha, de casar com a beixeira Ou trazer essa alvarina, para a porta da bateira Alvarina da ribeira, és o fã da pão da praia Lá você acompanha inteira, no centro da tua saia Alvarina da ribeira, és a mais linda do lugar Não me afundo, sabateira, nas ondas do teu andar Alvarina da ribeira, és o fã da pão da praia Lá você acompanha inteira, no centro da tua saia Alvarina da ribeira, és a mais linda do lugar Não me afundo, sabateira, nas ondas do teu andar Alvarina da ribeira, nas ondas do teu andar